Nothing more for you We must have been in love, but it's over now We must have been good, but it lost me somehow We must have been in love, but it's over now From all that I wanted, until the time era now Programa Variedades hoje aqui na Musiva No dia do show do cara eclético Ele canta de tudo, é o showman O meu amigo e parceiro Dino Fonseca No programa Variedades sempre vem com a vida Com o Dino Fonseca aqui na Musiva Pra você Eu continuo aqui na Musiva Hoje no show do Dino Fonseca É a primeira vez que eu assisti o show desse cara sucesso Responsável esse cara aqui, ó Ele é igual ao patrão dele Nelson Ramos, ele tem um feeling Batata, como é que você descobriu o show do Dino Fonseca? Rapaz, por aqui, pra que pareça, boa noite Obrigado pela presença mais uma vez do Jornal de Oliveira Foi pelo YouTube, YouTube e Instagram Eu conheci o Dino Fonseca E eu confiei, acertei Junto com o Ramos, nós acertamos, fizemos o show muito certo Sabíamos que ia dar certo Graças a Deus, casa lotada E o povo agradecendo que nós trouxemos o Dino Fonseca O cara aí, faz músico, ambiente, bota Muita gente perguntou pra mim Eu falei o nome dele, que eu vim gravar aqui, né Trouxe um monte de festa em Cuiabá hoje Eu vou na Musiva Quem que é Dino Fonseca? Tá aí quem que é Dino Fonseca, né Batata? Tá aqui explicado quem é Dino Fonseca Casa lotada, eu filmo lá Olha a casa lotada lá Batata, parabéns pra você Você tem filha aí no show Esse cara aí, ano que vem Pode ter certeza Se vier muita gente hoje, ano que vem Vai vir o dobro Parabéns pra você Obrigado O Dino Fonseca Obrigado Mais uma vez, obrigado Júlio Oliveira Dino Fonseca, ano que vem Tem seis dados no Mato Grosso Vamos juntos Grande Batata O desconvidor do Dino Fonseca O cara é showman Pra você Tchau 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 Tchau